o salve salve galera estou de volta com vocês fazendo mais uma gameplay de snow running no modo difícil vamos continuar a nossa série aqui a última tarefa foi a ponte vamos vamos para a ilha no caso vamos fazer o contorno aqui vamos deixar o implemento aqui na frente ainda estou usando o joystick xbox one vou largar o implemento aqui vamos lá 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 reposto agora pegar algumas peças de reposições só não me engano são duas peças de reposição vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vou gastar dinheiro. Vamos direto, tá? Depois deixa eu pegar essas missões aí. Aqui é o seguinte, aqui para ficar tolado é fácil demais. Vamos cortar aqui. Porra, ele está aguentando. Bora. Caraca, eu não me lembrava disso mais, cara. Sincera a você, eu não me lembrava. Pode ir, vai. Vamos usar o guincho. Pensei que eu ia ficar atolado. Eu tenho certeza que vocês também pensaram. Vamos pegar essa missão aqui. Vou ligar o motor. Dizel é muito importante. A tarefa concluída. A tarefa concluída. Com essa missão que nós fizemos aqui, ó. Tá? Voltando para cá. E embora. Só que tem um porém, tá? Aqui, cara, eu não aconselhava eu passar com esse caminhão aqui não, tá? Mas já que está aqui, a gente vai passar. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Se eu te tombar e ficar preso, eu te pego outro veículo. E vamos tentar passar para aqui novamente. Tá? Caramba, hein? Ó. Passamos. A gente está com pouco diesel, cara. Eu não quero desperdiçar. E aqui tem o seguinte. Hum... Rapaz, tem essa árvore. Tem essa árvore. Ficamos preso, tá? Tentar sair aqui numa boa. Então, o caminhão pode tombar. Aqui, ó. Bom, passamos, tá? Vou sincero a vocês. A gente está com muito pouco diesel, cara. E ele não pode tombar aqui agora. A gente não tem jeito. O cara vai ficar chatíssimo, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, cara? Vou reabastecer, tá? 60 litros. Peguei tudo que tinha, tá? Vamos trocar aqui de veículo. Ó. Esse veículo está todo arrebentado. Eu vou pegar ele na próxima e vender ele. Porque dinheiro é muito importante, tá? Vamos trocar de veículo novamente. Beleza. Vamos aqui, é... Pegamos uma... Diesel, no caso, né? Abate, não. Agora a gente vai para a ilha. Tá? Caramba, hein? Vamos manter aqui esse lado de cá. Eu fiquei preso. Não era para ficar preso ali, mas ficamos. Vamos manter aqui o lado de cá. Vou ser a vocês, cara. Eu pensei que ia ficar atolado, tá? Aquele tricho lá atrás. Bom, aqui, aparentando, é melhor, né? Vou botar aqui. Vamos ter que atravessar esse rio. Vamos ficar atolado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para ir desse jeito, para tentar subir aqui, tá? Eu dei mora, apaguei no outro lado de lá, mas... Vamos lá. Vou botar um implemento aqui. Pegamos o implemento. Vamos lá. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ih, rapaz, não se empolgou o negócio de passar por aqui, não. Uh! Passou. Passa meio dessa perna, nem sabia. Passa aqui que está perto de árvores. Passa, essa árvore tem que me sovar, se eu não consigo passar. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar esta missão aqui. Vamos reparar. Vamos lá. 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 Vamos lá.